Olá, eu sou o Gabriel Manfredi, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série em miniatura. No vídeo de hoje vamos fazer um escudo do Capitão América versão miniatura. Quem já é inscrito há mais um tempinho aqui no canal sabe que eu já fiz alguns tipos de escudo do Capitão América. Eu já construí um escudo, só que era um escudo bem fraquinho, que eu utilizei uma antena daquelas antenas de TV por assinatura. E depois eu construí o escudo mais resistente, que eu utilizei um aço refratário de 3mm, se não me engano, que o escudo aguentou até um tiro. E nesse vídeo eu pesquisei bastante porque eu queria fazer o escudo mais resistente possível. E aí eu pesquisei e os materiais mais resistentes que eu poderia utilizar eram o grafeno e em seguida o titânio. O grafeno ainda é um material que ainda está sendo estudado, ele é mais difícil acesso e seria muito complicado a gente conseguir. O segundo material seria o titânio, mas é um material também muito caro. E aí eu decidi fazer de aço, que o escudo ficou realmente muito resistente. E aí eu estava pensando, bom, agora eu vou fazer um escudo em miniatura. E como eu já fiz vários escudos do Capitão América, o que eu posso fazer para tornar esse escudinho uma coisa diferente? Eu dei uma pesquisada e encontrei um lugar que vendia chapas de titânio, comprei uma e hoje faremos um mini escudo do Capitão América utilizando titânio. Que acredito que seja a coisa mais resistente e ao mesmo tempo acessível. Já que infelizmente o Vibranium não existe, né? Então está aqui, essa é a chapinha de titânio, tem mais ou menos 1mm de espessura. É esta chapinha aqui que iremos transformá-la em um mini escudo do Capitão América. Se você curtiu a ideia e gosta dessa série em miniatura que a gente faz aqui, a gente já fez várias outras coisas, deixa muito like e comente o próximo objeto em miniatura que vocês gostariam que eu fizesse. Já se inscreve também no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, porque ultimamente o YouTube não está mandando meus vídeos para ninguém. Temos muito trabalho pela frente, mãos à obra. A gente precisa recortar essa chapa aqui em formato circular. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó, de fora a fora nessa ponta. Vou fazer a mesma coisa desse lado também. Dessa forma a gente tem o centro, o centro desse quadrado. E a partir disso, com um compasso... E vamos aqui, ó, formando o círculo. Temos já o círculo perfeito, uniforme. E agora o que a gente vai fazer vai ser recortar todas essas rebarbas que sobraram do quadrado para a gente ter realmente o círculo. Eu pensei em recortar aqui com uma esmerilhadeira, mas como essa chapinha é fininha, eu acabei até fazendo um teste aqui nessa parte. E essa super tesoura própria para metal, ela corta com bastante eficiência. Então eu vou recortar com ela mesmo. Não sei se eu vou ter uma precisão tão boa. Fizemos um bom recorte aqui. Um lado feito, faltam três. Essa tesoura aqui é brincadeira o que a bicha corta. Bom, recortei. Ainda tem algumas rebarbinhas aqui, que isso aqui eu vou acabar corrigindo mesmo no esmerilhado. A gente já tem a nossa chapa redonda. E agora a gente tem um outro trabalho. Que será curvar essa chapa, deixando ela côncava, no formato realmente de um escudo. Quando eu fiz o escudo do Capitão América de aço, a gente foi até uma repuxação. Que é basicamente uma máquina que modela o metal. Você coloca a chapa, ele fica girando. E aí vem com uma ferramenta que fica empurrando no formato certo. E pra fazer esse escudinho, eu pensei em diversas possibilidades. Como eu poderia deixar essa chapa côncava de forma simples, de forma fácil. Uma das coisas que eu pensei foi fazer isso daqui, ó. Tinha esse toquinho, eu cortei essa parte, deixei ela côncava no formato que eu gostaria que o escudo ficasse. E a gente ia colocar a chapa aqui e com o martelo ir batendo. Mas o resultado final não ia ficar tão interessante, porque a chapa ia ficar toda cheia de irregularidades, assim. Não ia ficar retinha. Outra possibilidade também seria eu arrumar alguma prensa no formato côncavo, que somente empurrasse e encurvasse o escudo. Eu também não encontrei isso. E a terceira opção foi recorrer ao que já havia dado certo antes, que era arrumar uma máquina de repuxo. E aí eu arrumei. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Essa aqui é a ferramenta de repuxo que a gente vai abaular. A nossa chapa, esse vai ser o molde. Agora a gente vai fazer o repuxo dessa peça e ela vai tomar a forma desse molde aqui. Depois do repuxo, olha como a peça ficou já no formato perfeito. Nós vamos colocar novamente na máquina do repuxo e passar uma lixa aqui pra tirar essas irregularidades das laterais. Agora sim, hein? Tá brilhando até. Eu passei então uma massa epóxi pra corrigir aquele buraco, deixar o negócio retinho. Agora eu preciso lixar essa parte. E também eu vou dar um acabamento nas bordas do escudo no esmerilho. Agora eu preciso fazer as marcações aqui das tiras que tem pra gente poder pintar o escudo. Ele tem uma tira vermelha aqui na parte externa. Depois na sequência tem uma tira prateada, outra tira vermelha e no centro aqui uma parte azul com a estrela prateada no centro. Eu preciso então com o durex forrar tudo e a gente fazer todas essas marcações. Forramos. A gente com o compasso vai fazer as marcas. E cada tira então vai ter mais ou menos 1 centímetro e 3 milímetros. Agora eu vou ter que tirar essa parte e essa daqui e então pintar essas duas partes de vermelho. Fala sério, ficou bonitão aqui. Eu ainda pintei com uma tinta metálica que deu um toque refinado aqui no escudo. E quando secar eu vou forrar tudo de novo e fazer agora a parte da estrela. E o que a gente vai ter que pintar vai ser o contorno só dessa estrela. E a cor que eu vou utilizar, como vocês já sabem, é um azul. Recortei um círculo e também a estrela. Tudo isso em contact. Eu vou colar os dois. E aí é só a gente espirrar a tinta. Forrei aqui. Tá meio feio, meio porco, mas tá eficiente. Agora a gente vai partir pra parte de trás do escudo e fazer aqui a alça. Eu vou recortar então dois pedaços de couro e a gente vai colar aqui. Vou levantar um pouquinho aqui porque ela vai ficar dessa forma pra alça ficar um pouco pra cima pra gente conseguir conectar o dedo. Eu vou repetir esse mesmo processo com essa tira e deixar secando. A cola secou, a gente consegue conectar o nosso dedo aqui. Ele fica bem firme, conseguimos ter bastante mobilidade aqui pra segurar o escudinho. Confiram aí no detalhe e vamos para os testes. Porque eu gostaria muito de testar algumas coisas. Será que ele corta? Será que ele é um pouquinho resistente? Vamos descobrir isso agora. Escudo finalizado. Eu ainda quero fazer alguns testes. E o primeiro deles vai ser uma coisa muito interessante. Vamos testar a sua resistência. Aqui no meu coldre, também conhecido como bolso dos shorts, eu tenho uma pistola de airsoft. Será que esse escudinho de titânio vai resistir? Bom, eu não sei o certo onde foi que pegou, mas não tem nenhuma marca evidente de que fez alguma ranhura a arma. Escudinho aprovado no primeiro teste. O segundo teste agora vai ser de arremesso. Eu vou arremessar o escudo nessas bananas podres pra gente ver se isso daqui também corta. Um, dois, três e... Eu errei as bananas, mas eu acertei aqui. O negócio rasgou, não atravessou o papelão, mas deu uma boa rasgada aqui, ó. Mas o que eu quero acertar é a banana. Agora sim, patiou no meio. Sério que ela tava bem podre também, mas a missão do mini escudo foi cumprida com sucesso. E aí, qual a nota que vocês dariam pra esse escudinho aqui? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. E comente também qual é o próximo objeto em miniatura que eu vou fazer aqui no canal. Muito obrigado por assistir. Deixa seu like, vocês me ajudam muito. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos, valeu, falou e até o próximo.